Ainda tem umas coisinhas de Black Lefts Olha essas cores que bonito que tá Vamos ver os botinhos, tá aí muito bom Capal pra eles Uau Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui no shopping pra gravar as coisinhas pra vocês E eu estou indo na Lefts Que é uma loja que eu sei que vocês amam E eu também Então vai o que tem de novidades agora pro inverno Pro natal e tudo mais Então é isso, bora pro vídeo Ó, ainda tem umas coisinhas de Black Lefts Black Friday da Lefts Vamos ver esses casaquinhos aqui Menos 30% Então acho que a maioria das coisas tava com isso Menos 30%, 15 euros Tem muito desses casaquinhos aqui, ó De cortar vento, sabe? Que são só pra cortar o vento mesmo Ó, os tênis Não sei se... Ah, eu até tenho um tênis da Lefts Mas eu não uso muito Ele... Quanto que é esse aqui, gente? 15 eureca Então fica menos 30% Um letãozinho 18 euros Não tem desconto de 30% A partir de agora Tá? Só aquela arara mesmo Ai, que linda essa calça 17,99 Tem umas blusinhas bem bonitinhas aqui também Diferente Com os detalhes que eu gosto 9 euros, ó Tá bem bonita essa coleção da capa Pra eles Vamos ver 29 euros Tênis 32 Esse aqui 22 Aí tem a meia também, ó Que tá com 30% 6,99 Mais 30% 17 Esse croppedzinho aqui 19 Interessante, ó 17 As bolsinhas 10 euros Essas aqui Bonitinhas Essas, né? 12 euros, ó Essa daqui 17 menos 30% Que tá com 30% de desconto Tá bem alto Essas bolsas Assim, gente Tem da Umbro também, ó 15 Também tá com 30% Ó, várias roupinhas da Umbro Tem corta-vento também Bonito, olha Bem bonitos 22 Uma coisa de marca de basquete New York Kinex Kinex 19 29 Brooklyn New York Nets Brooklyn Uma bolsinha 9 euros 12 12 Essa aqui também Olha só Essas calças maravilhosas 17 Deve cintura alta Maravilhosa Maravilhosa, gente 15 Macacones Bonitos 22 Essa daqui é 22 também 22 Mondins, ó 19 Maravilhosa Essa daqui é 19 Mas tá com 30% Também 46 Olha que legal Olha que legal Los Angeles Los Angeles Lakers 29 Tem moletom também Uau 22 Esse vestido Esse crop JP 15 Temos aí Uma coleção de festa 17 35 15 15 Olha a bolsinha 7,99 12 Ó Esse daqui Brilhos Vemos muitos brilhos 12 euros 12 Olha esse aqui Maravilhoso 25 Gente Tá super em alta Esse negócio aqui, ó 29 Esse aqui também 15 Esse casaquinho Tá bem bonitinho Ó a gargantilha 4,99 29 Esse aqui tá lindo Olha esse aqui Meio Morticia Addams Eu tô vendo a série Da Da Vandinha Da Wedding's Day É muito engraçada Muito boa a série Eu amo a família Addams Sempre gostei Muito bom 35 Esse vestido Adorei Ah não é uma Capcones Olha como lembra Aquele sapato 39 Ah esse aqui também Gostei Também gostei Vamos ver 35 Olha a bota 29 Olha esse aqui É 25 Lindo Um coletinho 12 A borcinha Tem a calça Combinando Com colete 17 17 99 Olha esse 19 Esses aqui Gente Tá bom Preço Ah não Esse aqui é 25 Mas cara Esse aqui é 19 Esse aqui é 19 Tem nessa cor também Vamos ver se é 19 19 Que lindo Tá vendo ó 15 15 E 99 Tipo calça Leggin Essa aqui 8 euros Tô vendo que é daqueles Tipo corino Assim Será que veste bem Tem até xx Olha Esses aqui 19 Olha as cores lindas Tem um monte de vestido 19 Tá com 30% Olha esse daqui Maravilhoso Vamos ver quanto 17 Aí tá com 30% Maravilhoso 15 Olha esses aqui As camisas 15 Maravilhosas Essas calças Olha essa aqui Perfeita Amei essas Olha tem preta também Olha que essa 12 Muito bom Tem pretinha também Olha essas aqui Que interessantes O tecido não sei se é muito bom não Olha os tênis 32 Amei esses tênis Gente Bem diferente 25 Tão bem bonitos 29 29 Ai super leves Ou não Não sei muito não Mas olha esse Que lindo Que lindo Tá lindo Vamos ver as botinhas 19 Essa daqui 27 E essa daqui Tão 50% Quanto 29 50% 15 Tem outras cores 50% De desconto O que que é isso aqui Gente Kids Collection Será que é perfuminho Pra criança É Interessante Deve ter uns cheirinhos bons Que eu gosto Porque normalmente É cheirinho doce Que isso aqui É Ah isso aqui Eu acho que não é pra criança Já É pra nós Vanilla Drops Quanto R$ 13,99 Cara Tem com brilhos Também Vou cheirar eles aqui Já falo pra vocês Achei cheirosinho Gente Tem Vários Vários Vanilla Interessante Acho que isso aqui De repente Ele fica mais Sabe Olha essa jaqueta Que é o 29 Olha essas cores Que bonito Que tá essa combinação 22 Aquele rosa Tá bonito Também Quanto Meu filho Quanto que é você Cadê a sua etiqueta Tá lá embaixo Jesus R$ 17,99 Com 30% Mais 30% De desconto Olha esses casaquinhos Que eu tô achando bonito 22 Very good R$ 17,99 Maravilhoso Essa cor tá linda Gente E é um tecido Que parece meio Borracha água R$ 25,99 R$ 25,99 R$ 39 Isso aqui Ai é uns Uns negócios Diferentes Como é que é The Puffer Sei lá Uma marca Não sei Uma parceria deles 25 Esse aqui Deve ser imprimado Será Interessante Sabe É um tecido Diferente mesmo Olha ali Aquela branca Também Quanto que ela Tá Esse De jeito Diferente R$ 39 Ó The Puffer Essa é uma marca De casaco Bem Famosa 35 Interessante Esse negócio aqui De acinturar Tem preto Bonito Isso aqui também É igual Também tem negócio De acinturar Gostei Achei interessante Ó Azul 45 Ó Tô vendo que ele é um negócio Brilhoso Esse aqui Também tem Ó Olha esse aqui Mais brilhoso ainda 45 Esse aqui Que tão bem alto Nesses coletes Assim 25 Bonitos R$ 7,99 Olha essa bolsinha Aqui Gente Ó Tá super alto Essas bolsinhas Com essas bolsinhas Junto 12 Tem 30% Interessante Eu queria ver Essa bolsa Da Da mão Da Da manequina Não achei Bonito Eu gosto Dos acessórios Deles Mas agora Eles estão Botando bem Um pouco Sabe R$ 4,99 R$ 3,99 Esse aqui Bonito R$ 5,99 R$ 4,99 R$ 5,99 Cintinho R$ 3,99 Achei Gostei Desse branco Aqui Diferente Esse aqui Tá com 30% Tá Tá Barratito Podia estar Esse branco Com 30% Também Pra ficar Barratito Esses sapatinhos Estão super Em alta Gente R$ 22,99 Esses As botinhas Quentinhas R$ 9,99 Gostei Dessas bolsinhas Peludinhas Elas tem Alça Também Quanto R$ 15,99 Tem outras cores Esse aqui R$ 12,99 Aquele tipo Mulho Acho R$ 19 Esse aqui R$ 32 Será que são Impermeáveis Gente Mas tem cara Né Bom Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Da Lefty Então já deixa O teu like Se inscreva No canal Pra não perder Os próximos vídeos E até a próxima Tchau Tchau